Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Demi, sou sou motorista da Uber aqui no Rio de Janeiro. Tranquilo? Galera, hoje eu vou estar falando sobre a 4Move. 4Move. Ah, mas antes disso eu tenho que pedir, né galera? Galera, se inscreva no meu canal, comente, compartilha, deixa aquele famoso like, tá? É muito importante pro crescimento do canal e pra gente saber esse nosso feedback, como é que tá sendo. Mas vamos lá. Ah, mas antes disso eu tava esquecendo, se você ainda não contribuir a Uber em Nenho 99, quer se cadastrar, vou deixar o link aqui embaixo, clicou, vai ser redirecionado pra página deles, se cadastra, se cadastra logo, porque com essa nova regulamentação aí da prefeitura, do nosso prefeito, né? Pode dar ruim. Mas tem aí um vídeo falando sobre a regulamentação, vou deixar no final pra vocês clicarem lá e assistindo. Mas vamos lá, 4Move. me cadastrei, né? Mandei. Pô, a gente vê aí as informações, caramba, isso, aquilo, aquilo, outro, tal, acha que é maneiro pra caramba. Fui lá, me cadastrei, fui na palestra. Cara, que palestra. Pô, a palestra da Cabify, pra mim, aqui que eu fui. A palestra da Cabify tá de 10 a 0 na palestra da 4Move. Mas o que que eu, eu, Denis, seu amigo, achou da palestra e achei da 4Move? Cara, pra mim, muito amador, muito amador. Sem contar também que parece muito com uma pirâmide. Mas, vamos lá, por que, amador? Cara, como é que eu vou chegar, uma empresa grande, vou chegar, vou apresentar o produto e aí as pessoas perguntam, ah, mas e propaganda? Não, propaganda vocês vão fazer. É, eu que tenho que fazer propaganda pra empresa? Eu que tenho que divulgar? Não tem cabimento. Bem, primeiro, vocês, motorista, vão divulgar pros passageiros. Vamos fazer a divulgação. Tá, é, outra coisa, se alguém fomentar no meu carro, como é que eu vou fazer? Ué, você paga pra limpar. É, vocês não vão ajudar? Não, ainda não. Por enquanto, não. Bem, a Uber, ela é uma empresa, né? Mas, pelo menos, nessa parte, ela paga. Ela cobra do passageiro. Tá bom. É, mas e se o passageiro não pagar a corrida, como é que eu faço? Isso é a responsabilidade do motorista. Hã? Responsabilidade minha? É. Hum, legal. Maneiro. Eu tenho que me responsabilizar porque o cara não quis pagar a minha corrida. Eu vou saber se ele tem dinheiro? Não tem cabimento isso. Pelo menos a Uber devolve o nosso dinheiro. Pelo menos ela paga a gente quando os passageiros setem. Entendeu? Mas, pô, a Formove, cara, falaram pra caramba dela aí. Que é isso, que é aquilo, o outro. E outra, cara. Impressionante isso. Olha pra tu ver como é que... As pessoas, cara, as pessoas vêm e gostam. Quer sugar, cara. Quer sugar o motorista. Sabe que é complicado, né? Quer sugar o motorista, cara. Falando que... Se você quer indicar o motorista, paga mil reais. Por exemplo, se eu quero indicar a vocês, eu tenho que chegar lá, passar o meu cartão, pagar mil reais. Todo ano. Tenho que pagar mil reais pra indicar o motorista. Pô, cara. Você tem cabimento um negócio desse? Fala aí, bora pro Formove. Tem cabimento um negócio desse? E eu tenho que pagar pra trabalhar? Pagar pra colocar pessoas pra ganhar dinheiro pra você? E ainda eu tenho que pagar? Ah, não, não, não. Pra mim, não. Pra mim, não, não. Pra mim, não, não. Pra mim, não. Eu tenho que fazer propaganda pra você. Eu tenho que pagar a você pra eu botar outras pessoas pra trabalhar pra você. E eu tenho que me responsabilizar. Que se o motorista não me pagar, eu vou ter que tomar o prejuízo. Eu dou meu carro. Eu dou combustível. Faço o que, o que, tudo. E eu seguro o prejuízo. Pô, cara. Enquanto você, Formove, não se profissionalizar, ter um produto que ajuda o motorista, pra mim não dá, não. Tô fora. Prefiro ficar com uma Uber do que ir pra uma empresa que não tem nada ainda respaldado. Toda pergunta que era feita pra palestrantes, ah, isso aí eu não sei informar, não. Ah, isso aí ainda não tá no aplicativo. A gente tá tentando. Ué? Tem outras cidades aí, outros estados. Aí vem pro Rio e tem que fazer outro? O que é isso? Como é que pode um negócio desse? Vocês não sabem, ainda tão se preparando ainda? Tô fora. Tô fora. Poxa, podia ser melhor, né, Formove? Precisava ser melhor. Mas, é isso aí, galera. Agora, se você quiser meter as cara, pode ir, mas eu tô fora. Muita, muita coisa, falam muitos, muita coisa aí que a Formove é isso, que a Formove é aquilo, que ela dá isso, que ela dá aquilo, o outro. Conversa fiada. Quer ganhar? Você tem que pagar. E quando acontece um lance desse, pra mim é pirâmide. Pra mim é sistema pirâmide. Mas, cada um sabe do seu, né? Galera, vou ficar por aqui, tá? Um abraço, um beijo. Deus abençoe vocês. Sexta-feira, feriado. Cuidado aí na pista. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Tô vindo lá do centro da cidade. Fui fazer um serviço, trabalho com ar-condicionado. Olha. A ponte Rio-Niterói tá toda parada. A Brasil até aqui em cima, aqui, perto do bom sucesso, aqui. Tudo parado. Você que vai viajar? Segura essa aí. Valeu, galera. Fica com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Você assistiu até aqui, né, galera? Poxa, deixa aquele like. Valeu. Cara, eu tava me esquecendo. Eu tava me esquecendo. Deixa eu fazer. Isso aqui é a minha casa. Toma aí, ó. Tá melhorando. Tô falando que eu tô em obra. Não tenho trabalhado direito. Aí. Estudo caído aí. Toma. Ai, caramba. Bati aí. Essa é a minha casa. Tamo em obra. Veja a hora dessa obra acabar, cara. Veja a hora. Nossa. Tá tirando o meu sono. Não só o sono, mas o dinheiro também. Tá acabando, cara. Tá acabando. Valeu. Fico com Deus, galera.